O Baldur é mais forte que o Thor em God of War Ragnarok? Talvez você nunca tenha pensado nisso, e agora com essa pergunta é muito provável que você tenha respondido em pensamento pelo menos que o Thor é mais forte. Essa resposta é quase instintiva né? Eu sei disso porque comigo foi assim também. Eu tava dando uma bisoiada numa comunidade focada em God of War, e numa postagem com essa pergunta quase todo mundo respondeu que o Thor é mais forte. Mas o que me chamou a atenção é que ninguém tentou justificar o porquê, porém os poucos que disseram que o Baldur era mais forte deram alguns argumentos. Então foi aí que eu me toquei que dá pra gente se aprofundar nessa treta e responder essa pergunta usando bons argumentos. Por isso é muito importante, você precisa assistir até o final. Confere também se você já tá inscrito aqui no canal, porque quando você se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, o YouTube entende que você quer ver mais vídeos do canal. Assim você nunca perde os próximos. Certo? Então vamos lá. O Baldur é fruto do fim de uma guerra. Muitos anos atrás os deuses Vanir estavam num ranca-rabo danado contra os Aesir. Mas depois de anos nessa apaiassada, eles perceberam que essa guerra só ia acabar destruindo todos eles. Então pra selar a paz entre os Vanir e os Aesir, o Mimir sugeriu um casamento entre o Odin, que é o líder dos Aesir, com a Freya, que é uma das líderes dos Vanir. E como ela é uma coroa muito da boa zuda, o Odin ligeiro vagará e sabia que nessa ele tava se dando muito bem. Já ela, coitada, só aceitou esse casamento pra acabar com a guerra e assim o povo dela voltar a viver em paz. O lance é que com esse casório, o Odin acasalou com a Freya Boazuda e assim nasceu o Baldur. Ou seja, ele é um deus meio Aesir, meio Vanir. E essa tatuagem que ele tem nas costas representa exatamente isso. Se você prestar atenção, você vai perceber que é um A de Aesir misturado com um V de Vanir. Eu já fiz um vídeo completo contando essa história da guerra entre os deuses Vanir contra os deuses Aesir. Então depois dá uma abisoiada lá que o vídeo tá bem supinto e você vai curtir. O lance é que só pelo fato do Baldur ser filho do Odin com a Freya, já seria um ótimo argumento pra dizer que ele é mais forte que o Thor, não é? Porém, tem uma cerejinha nesse bolo aí. Porque quando ele nasceu, a Freya teve uma visão de que o moleque morreria muito jovem. Então, desesperada, ela passou a dedicar a vida procurando uma maneira de evitar que isso acontecesse. Até que anos depois, ela encontrou uma solução. Ela fez um Paranauê que passou a impedir que qualquer coisa ferisse o Baldur. Com isso, ele jamais ficaria doente ou machucado. Mas, como nada é perfeito, o principal motivo disso funcionar é que ele passou a não sentir absolutamente nada mais. Nem dor, nem prazer, nem fome, nem sede, frio, calor, nada. Nenhum tipo de sensação que você possa imaginar. O Baldur não sente absolutamente nada. Então agora, pensa comigo. Só pelo Baldur ser filho do Odin com a Freya, ele já seria OP. Agora, juntando com esse Paranauê, ficou roubado, não ficou? Até porque, focando numa treta contra ele, como é que seria possível vencer um deus que é tão forte e ainda não sente nada? Não tem como nem machucar. A única maneira de quebrar esse feitiço é ferindo ele com um pedaço de pisco. Mas, como a Freya nunca contaria isso pra ninguém, é praticamente impossível vencer o Baldur. Até porque ele não sente dor, não sente nada. Então ele poderia ficar lutando ali, infinitamente, e de repente vencer pelo cansaço. Ou seria uma luta infinita. O Baldur pode não conseguir vencer, mas também acabaria não perdendo. Então, o vídeo ainda não chegou no final. Mas eu quero saber de você que pensou lá no começo. Não, o Thor é mais forte. Mudou de ideia agora? Comenta aí que eu quero saber. Agora, falando sobre o Thor, assim como o Baldur, ele também é filho de Odin. Mas não com a Freya. Segundo a mitologia nórdica, a mãe do Thor é uma gigante chamada Yord, que é considerada a personificação da Terra. Então, em questão de genética, pelo menos, ele não perde muito pro Baldur, não. O Thor também é conhecido por ser extremamente forte, e em questão de força bruta mesmo, hein? Mas o grande diferencial do bucho de cerveja, sem dúvida nenhuma, é o martelo Mjolnir. Atendendo a um pedido do Odin, os anões Brokk e Sindri forjaram o Mjolnir, e até então, era a arma mais forte já criada. Mas como nessa época os Eizir estavam numa treta pestilenta da gota serena contra os gigantes, o Odin deu o Mjolnir pro Thor com a missão dele matar os gigantes que estivessem em Midgar. E aí o bucho de cocô fez um regaço tão grande que os gigantes fugiram de volta pra Yotunheim, que é a terra natal deles. Então, de um lado, a gente tem o Baldur, que é um deus meio Vanir, meio Eizir. Horde Bagarai, que é impossível de ferir, porque ele não sente dor e também não sente nada. Do outro lado, a gente tem o Thor, bafo de pinga, filho de Odin com uma gigante, que é conhecido por ser o deus com a maior força física de todos, e tem o Martelo Mjolnir, que até então é a arma mais poderosa de todas, antes do Machado Leviatã. Então agora vamos analisar os fatos históricos que aconteceram, ou pelo menos foram citados no jogo. Segundo o Mimer, dizem, e presta atenção nisso, dizem, isso quer dizer que nem o Mimer tem certeza. Mas enfim, segundo o Mimer, dizem que rolou uma treta entre o Thor e o Jormungandr, onde o Barrigudo deu uma marretada tão pestilenta da gota serena no Jojo, que abriu uma fenda na Yggdrasil, que puxou a serpente do mundo pro passado. Aí você imagina a força dessa marretada pra ser capaz de abrir uma fenda na Yggdrasil e fazer uma serpente que tem o tamanho do mundo voltar no tempo. Isso aí é um bom medidor pra gente ter ideia da força do Thor, né? Porém, nesse santuário que mostra as profecias do Ragnarok, a gente vê que assim como na mitologia nórdica, o destino do Thor aqui no jogo também é morrer pelo veneno do Jojo. Por outro lado, no final do God de 2018, o Cleiton e o Matheus entram no bucho do Jojo pra procurar o Zói do Mimer, pra usar num paranauê e assim finalmente conseguir ativar a viagem até Jotunheim. O problema é que o Baldor ataca a serpente enquanto eles estão lá dentro, e bate tão forte que consegue derrubar o bichão. Então vamos pensar que se o Mimer tiver certo, o Thor não conseguiu vencer o Jojo e a treta só parou por causa da marretada que fez a serpente voltar no tempo. Mas as porradas que o Baldor deu derrubou feio o Jojo. Então pensando nisso, eu posso afirmar que o Baldor é mais forte que o Thor? Pausa o vídeo agora e comenta que essa eu quero ver. É claro que a gente pode dizer que o Jormungandr deixou o Baldor bater, porque tava com o Cleiton e o Matheus dentro do bucho. E se tivesse revidado, poderia começar uma treta lascada com eles lá dentro e aí não daria certo, né? Os dois poderiam morrer ou se machucar muito por causa do suco gástrico. Enfim, né? Altas peripécias poderiam rolar ali. Então por conta disso, o Jojo preferiu proteger o Cleiton e o Matheus e não revidar o Baldor. Mas dizer isso é só uma teoria, porque na real a gente não tem como afirmar que o Jojo deixou o Baldor derrubar ele. Tanto é que quando o Kratos e o Atreus estão sendo jogados pra fora, no livro conta que o Jojo diz uma palavra, impossível. Mas o que ele quis dizer com essa palavra impossível? Se o Mimir tiver certo, como ele já lutou contra o Thor e nem o Gordão foi capaz de fazer isso, será que a serpente foi surpreendida porque não imaginava que o Baldor teria tanta força assim? No começo do jogo, rola aquela primeira luta insana do nosso Cleitão Careca Albina contra o Balduco. E no livro é até descrito com detalhes que essa luta não foi nada fácil, mas o Cleitão consegue vencer o Baldor que teria morrido ali se não fosse pelo Paranauê que a Freia fez. E no final do jogo, o Cabeça de Ovo vence o Baldor de novo. E como já tinha quebrado o feitiço, só não mata ele porque achou que não precisava. O problema foi o Bocó querer se vingar da mãe e tentar matar ela na frente do Cleitinho. Aí não rola, né? Filho matando o pai, ou melhor, a mãe, na frente do Kratos, pode digitar F aí pro Baldor que aí não tem como. Com isso, a gente pode concluir que sim, o Kratos é mais forte que o Baldor. Mas e o Thor? Eu realmente acho que o Cleitão também é mais forte que o Thor, então o Careca não é parâmetro. Então falando sobre o Thor, sem saber como quebrar o feitiço, como o Thor faria pra vencer o Baldor? Imagina se no meio da treta entre os dois, o Mjolnir fosse destruído. Ou pior ainda, imagina se o Baldor pega o Mjolnir e usa contra o Thor. Definitivamente eu não tô aqui pra defender nenhum nem outro. Só tô mostrando os fatos e argumentos. Porque como eu disse no começo, é natural a maioria comentar que o Thor é mais forte que o Baldor. Mas parando pra pensar agora, será que é mesmo? Então agora, depois de toda essa análise, eu vou perguntar de novo e pela última vez. Quem é mais forte? O Baldor ou o Thor? E por que você acha isso? Responde aqui nos comentários que eu tô bizoiando todos. Inclusive, me segue nas redes sociais porque eu posto muito conteúdo extra lá. E além disso, a gente pode trocar uma ideia. MaxVianaYT em todas as redes sociais. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like pra não perder os próximos vídeos. Tem muita coisa bacana vindo aí, hein? Ragnarok tá chegando, então não vai perder, certo? Porque agora eu vou ficando por aqui. Mas a gente se vê, como sempre, nos próximos vídeos. É nóis! Tchau, tchau!